Muita gente me ajudou a chegar aqui, foi aos trampos e barraos que eu consegui. Alô, pira aí! O vereador Alex Joaquim, o amigo doutor Flávio e o deputado estadual doutor Deodalto desejam a todos um 2023 de muita paz, saúde e realizações. Muita paz, pela força que não me deixou desistir.